Não me conformo com a derrota depois da batalha Me esforcei tanto que até mereci uma medalha Ser de onde eu sou é um motivo humano sem estresse Nem sempre medalhas são dadas para quem merece Fido o esforço a base pra moldar um cara forte A persistência me deu a habilidade de aprender Dedicação e disciplina se tornou meu norte E a sede de vitória tá me fazendo vencer Por mais que seja difícil, sempre siga em frente Lute pelo seu sonho, lute pela sua vitória Ninguém fará por você, só você pode mudar sua história Não espere a ajuda das pessoas, não espere que caia do céu Corra atrás, mostre pro mundo que sua vontade é do tamanho do seu sonho